Foi uma experiência inovidável, pude retomar a minha carreira meteórica, foi um prazer estar de novo com os meus colegas, foi muito divertido, muito engraçado, em filmagem você espera muito, mas geralmente no Cassete Planeta, como foi também nessa série, esperar era muito divertido porque a gente ria pra caramba. Aquele humor iconoclástico, aquele humor que chuta o pau da barraca, aquele humor politicamente incorreto, a única coisa que acho que não vai ter é o humor que a gente mais faz e gosta de fazer, que é o humor de atualidades, o humor das coisas que estão rolando, estão acontecendo, mas evidentemente não daria pra fazer nessa série porque ela foi escrita basicamente no princípio do ano, foi gravada, enfim, não dava pra você fazer, brincar com a atualidade, Atualidades, atualidades antigas não funcionam. Sim, a maior semelhança que o personagem tem comigo é a física, porque na verdade eu faço o papel de mim mesmo, então a única diferença é que eu estou de barba, Mas assim, de uma maneira geral, nós somos muito parecidos, com exceção do momento, que talvez foi o momento mais glorioso da minha carreira, em que o personagem, ele dá um beijo gay, né? Eu tenho, eu tive o privilégio, a honra, a coragem e a primazia de fazer o primeiro beijo gay em comédia no Brasil, talvez no mundo, e isso exigiu muito de mim como ator, porque, e comediante, porque, eu não sou ator, eu na verdade sou comediante e humorista, Mas o beijo gay exigiu muito, porque eu sou, eu não sou homoafetivo, né? Eu sou um radical heterossexual, mas tudo pela arte e foi um beijo de língua que eu dei com o Felipe, né? Que é um grande ator também, e depois saímos, vamos comer uma pizza e depois tudo bem. A gravação com o Danilo Gentili foi muito interessante, ele era cupicha meu, mas foi bom porque a gente passou, assim, praticamente um dia inteiro juntos e a gente pôde conversar bastante, eu já tinha estado com ele algumas vezes, Mas eu, eu tive, assim, várias surpresas, assim, eu não sabia que ele era homossexual, né? E eu não tenho nada contra os homossexuais, muito pelo contrário, eu tenho vários amigos gays, o Gentili é um deles, e, inclusive, deixei ele fazer um pouco de sexo oral em mim, né? Só pelo prazer de dar uma paulada na cabeça dele, porque você sabe, né? Pra relaxar. Eu continuo no meu projeto, desde sempre, né? Que é conquistar o mundo e escravizar as raças inferiores. Esse é o meu projeto de vida, esse é o sentido da minha vida, né? Que é conquistar, conquistar o mundo e escravizar as raças inferiores. Quem são as raças inferiores? Todas aquelas que não sou eu. Dia 17, no Multishow, procurando Caceta e Planeta, com Marcelo Madureira, e ainda Marcelo Madureira, e coestrelando Marcelo Madureira, com a participação especialíssima de Marcelo Madureira, ator especialmente convidado e humorista cômico Marcelo Madureira, e ainda com o brilhantismo e a generosidade do grande e inigualável Marcelo Madureira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho